Olá, eu sou Cid Cachorro Louco, estou chegando para mais um Cid News, aqui no canal do Doutor Gori. Hoje, dia 16 de junho, o ano é 2019, mas se você estiver vendo este vídeo em um ano mais adiante, todas as coisas ditas aqui ainda terão validade. Claro, poderemos ter outras datas adicionadas, mas tudo isso ainda está valendo. Hoje, dia da Unidade Nacional e dia também da Criança Africana. Vamos a um pequeno relato sobre o dia da Criança Africana. Comemorado 15 dias depois do Dia Mundial da Criança, o Dia Internacional da Criança Africana, chama a atenção para a realidade de milhares de crianças africanas que todos os dias são vítimas de violência, exploração e abuso. Eu sou Cid Cachorro Louco, estou no canal do Gori, estamos falando do Dia Internacional da Criança Africana. Esse dia é celebrado a 16 de junho, já que foi nesse dia, no ano de 1976, que se registrou o Massacre do Soweto, em Joanesburgo, na África do Sul. Milhares de estudantes saíram às ruas em protesto contra a fraca qualidade de ensino e contra o ensino da língua Africans, usada apenas pela minoria branca do país, e não de sua língua materna. A manifestação, que se queria pacífica, acabou por ser o alvo de repressão policial e por resultar em semanas de motins com centenas de mortos, principalmente e sobretudo de crianças e adolescentes. É em homenagem a essas crianças africanas mortas em 16 de junho de 1976, em prol das crianças africanas do presente e do futuro, que se instituiu em 1991, o Dia Internacional da Criança Africana. Todos os anos, esse dia merece a atenção da Unicef e de outras organizações mundiais que organizaram eventos variados tendo em vista a defesa dos direitos da criança na África e no mundo. Hoje também, dia 16 de junho, aniversário do músico Ivan Lins, apresentadora Tiziane Pinheiro, e o dramaturgo, romancista e poeta Ariano Suassuna, nascido em 1927 e foi para o Beleléu em 2014. Hoje também, é aniversário de falecimento de Lamartine Babbo, ele que foi para o Beleléu em 1963. Também, o naufrágio da Nau Nossa Senhora de Ajuda, que seguia para Lisboa com o primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha. Sardinha? Água? É. Isso aconteceu em 1556. Também num dia como hoje, foi inaugurado o Maracanã. É, então, maior estádio de futebol do mundo. Isso, em 1950. Valentina Terechovska. Nome engraçado, mas histórico. Valentina Terechovska torna-se a primeira mulher astronauta no ano de 1963. E, devido ao Dia da Criança, num dia como hoje, acontece o Levante de Soweto, uma das mais sangrentas rebeliões negras durante a vigência do Apartheid na África do Sul, em 1976. Hoje também, para encerrar, Dia de Santa Júlia e São Ciro. Estas são algumas das datas a serem lembradas no ano, no dia, ou melhor dizendo, no dia 16 de junho de 1900 e... Estamos em 2019. Mas, já dissemos do Soweto e de muitas outras coisas. Se você chegou até aqui, 16 de junho, e faz aniversário, parabéns. Obrigado por acompanhar os nossos vídeos. Clique no like, no gostei, também chamado como gostei. Comente e compartilhe esse vídeo com os seus amiguinhos, seus amigões, ou seus amigaços, para que eles também possam saber das coisas que acontecem dia 16 de junho. Eu sou Cid Cachorro Louco, e fico por aqui em mais um Gori News, no canal do Gori. Rumo a mais inscritos. Obrigado e tchau.